Olha, eu me sinto acolhido por esse programa para ajudar a minha família, que é onde eu tiro o assustento da minha família sobre a peste. A Amazônia é o maior berço da biodiversidade do mundo e as oportunidades são inúmeras. Nós estamos com o programa Vento em Poupa. Aqui no Amapá e na Amazônia já tem oito rotas estruturadas. Podemos estruturar novas rotas. O programa, o objetivo é isso, incluir produtores, alavancar essa produção regional e fazer com que a Amazônia seja cada vez mais valorizada como um bom ambiente de negócios e também um ambiente que inclui produtivamente as suas populações. Desde o início, nós entendemos que é um caminho para que o produtor possa ter o apoio e que as políticas públicas venham a acontecer de verdade nas cadeias produtivas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma